Marca de roupa sem estoque, será que seria interessante para você abrir a sua própria marca de roupa sem precisar investir em estoque? Foca só na venda, na divulgação da marca e deixar que outra empresa cuide do estoque para você e também da logística e também da troca quando precisar? Bem interessante, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre dois tipos de print on demand que você pode trabalhar e eu espero que você consiga de fato abrir a sua marca e se você tiver boas estratégias você vai sim conseguir vender e vai conseguir viver da sua marca porque o mercado está crescendo muito, mas você tem que ter dedicação, tem que estudar e não é simplesmente colocar a sua loja no ar e achar que vai vender Mas vamos logo para o vídeo que você vai entender como que funciona uma marca print on demand E para você que está chegando no canal agora, eu sou o Jesué Tomé, tenho marca desde 2011 e eu criei esse canal aqui para compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência com outras pessoas que também querem criar e viver de uma marca de roupa Bom, vamos lá então como que funciona uma marca print on demand Você vai criar a sua marca, definir o seu público-alvo, criar suas estampas, criar a sua loja online, fazer os mockups dos produtos que são as fotos com as imagens digitais, porque print on demand você não vai ter o produto em mãos para fazer uma foto para colocar no site E aí você vai contratar uma plataforma de print on demand A gente tem algumas plataformas disponíveis no mercado A que eu recomendo é a Reserva Inc, porque é a mais usada, na minha opinião o produto tem uma excelente qualidade A gente usa o centro de distribuição da Reserva, usa toda a estrutura deles de logística, usa tabela de correio Então o frete acaba tendo um valor super baixo E essa caminheta que por exemplo eu fiz lá na Reserva Inc A Reserva Inc vai vender para você? Não, ela não vai vender Ela vai processar a sua venda Ela vai pegar o seu produto que você vendeu, vai estampar, vai despachar direto para o seu cliente Caso precise trocar, o seu cliente despacha para eles novamente e eles fazem a troca Então numa marca print on demand você desenvolve a sua marca, você cria seu produto, você configura ele na sua loja online e você pluga Você contrata uma plataforma de print on demand, você configura a sua loja e você vai divulgar a sua loja, vai divulgar a sua marca Tem duas formas de você divulgar, que é com tráfego pago e outra com tráfego orgânico, criando conteúdos Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, se você quiser eu vou deixar aqui embaixo uma playlist só com vídeos sobre print on demand Esse é o formato de print on demand que é totalmente escalável Por que? Quando você define um nicho de mercado, você sabe para quem você está vendendo E você vai melhorando a sua comunicação cada vez mais com esse público, vai entendendo qual tipo de estampa está vendendo Você vai potencializando seu desenvolvimento de produto, sua criação de conteúdo, seus anúncios online Vai divulgando cada vez mais a sua marca, vai ganhando mais dinheiro, vai investindo mais e vai vendendo mais E por mais que o seu público, a sua marca seja ultra nichada, para um país continental como o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas Com certeza, por menor que seja o nicho, ainda tem muita gente e dá para realmente vender muito E aí a gente tem o segundo formato de print on demand, que é para aquelas marcas que não vão focar em um público-alvo E em vender produtos personalizados que geram identificação com aquele público É para quem quer ter uma marca tradicional Assim como a minha marca, minha marca nunca trabalhou com print on demand Sempre produção própria, sempre private label e sempre as estampas em serigrafia E hoje em dia com DTF, com DTG, tem muita marca trabalhando no formato print on demand e também no formato híbrido Trabalhar só com o formato print on demand, no meu ponto de vista, não é escalável Porque print on demand é impressão sob demanda Vender uma peça, você produz essa peça, você processa essa venda, você processa esse produto O que é processar o produto no print on demand? É você pegar uma peça lisa, colocar na impressora, imprimir, embalar e despachar para o cliente Ou se a estampa é em DTF, você pega uma peça lisa, você coloca a estampa em DTF, você faz a prensa ali Se a estampa só na frente, estampa só nas costas ou estampa na manga, você consegue colocar todas as estampas com DTF Só que consequentemente fica muito mais caro, é feito uma estampa individualmente, seja na impressora de DTG, quanto no DTF E em DTF você pode colocar mais estampa, quanto mais estampa você colocar, mais caro vai ficar O fato é que parece muito simples, você vai lá, compra de um fornecedor de DTF, um rolo de DTF com várias estampas Compra 20 estampas, uma só de cada, e aí conforme você vende, você estampa Aí você tem que pedir mais para o seu fornecedor, e aí tem um grande gargalo Não é escalável, se você quer um negócio escalável, você vai ter que pelo menos comprar o DTF do seu fornecedor em escala Ah, essa estampa aqui está indo bem, eu vou apostar mais nessa estampa, você vai comprar um monte de estampa para fazer o DTF É interessante? Sim, é interessante, mas você não vai querer arriscar muito, porque o DTF ele é caro E nesse formato então, você vai ter lá um estoque de camiseta lisa, vai comprar o DTF de um fornecedor E aí você vai e recorta ali a estampa, você coloca em cima da peça e você prensa as peças separadamente conforme você vai vendendo É assim que algumas marcas vêm fazendo para ter um mix de produto maior Mas como eu falei, não é a melhor opção para quem quer escalar, para quem quer vender muito Porque você acaba ficando refém desse processo de print on demand Eu recomendo mais o DTF quando você quer fazer estampas um pouco complexas E aí você usa a opção do DTF para entregar esse produto, um produto diferenciado Agora, para aquele produto bate caixa, o produto que você vai vender todo dia, não vale a pena Porque quando você vende o produto, o ideal é que você já tenha o produto em mãos para despachar para o cliente Se você for esperar a venda da semana para na outra semana, você pegar aquele lote, levar no seu fornecedor Para ele estampar na impressora, ou você vai fechar um lote para você ir lá com a sua prensa, liga, coloca E se você quiser fazer isso manualmente, uma por uma, está tudo bem, eu vejo bastante gente fazendo assim Mas você vai ficar nesse processo de uma em uma, de uma em uma, você vai demorar muito mais para crescer Eu tenho marca desde 2011, eu demorei um pouco para crescer Mas lá em 2015, quando eu comecei a vender na internet, rapidamente eu já percebi como funcionava a venda online Rapidamente demorou 17 dias, tá? Porque quando eu coloquei o site da minha marca no ar, eu coloquei achando que ia vender no primeiro dia Mas foi passando os dias, passando os dias, e a primeira venda veio só no 17º dia Mas nesses 17 dias, eu não fiquei esperando vender Eu fui estudar, fui descobrir como fazer para vender, construir audiência, como levar as pessoas para o site E aí eu entendi como funcionava isso, e naquele ano que foi 2015, a gente começou em maio Basicamente maio eu não vendi nada, então começamos de fato em junho E de junho a dezembro a gente fez 1 milhão de reais na internet, no site da marca no primeiro ano Por que eu consegui esse resultado? Eu já tinha o estoque da marca, porque eu já vendia a marca para mais de 50 pontos de venda multimarca Então eu já tinha o estoque, coloquei o estoque online E entendi como funcionava a venda, e aí eu passei a escalar a partir dali Em 2016 a gente cresceu 4 vezes, saímos ali de 1 milhão e pouco para 4 milhões Porque eu entendi como funcionava a venda online e organizei a minha logística de produção Que é muito importante para quem quer escalar Você pode até saber como vender, você pode até ter uma marca legal Mas se você não estrutura, não organiza a sua marca Desde o desenvolvimento de produto, até a parte logística de produção Para chegar ao produto certo, você olhar para o seu estoque Saber quando você precisa comprar mais, quando você precisa repor Quando que as vendas estão baixando em um determinado produto Quando que a curva de venda está aumentando Quando que a curva de venda está baixando para você diminuir a compra Porque se você quer escalar, você tem que ter mais produtos daqueles que você vende todo dia E menos produtos daqueles que você vende menos E o que eu vejo acontecer com muita marca iniciante é Acaba errando muito na produção, fica com muito produto no estoque Só que o que vende mesmo, tem pouco Então o 80 a 20 do seu negócio, tem que estar em cima dos produtos best sellers, os mais vendidos E para uma marca que trabalha no print on demand É bem interessante para quem está começando nessa flexibilidade Consegue ter mais produtos Você não precisa ter um investimento muito grande Mas em contrapartida, se você fica nessa, você demora muito para crescer E você vai acabar desanimando porque você não vai ver a cor do dinheiro E a recomendação aqui para quem tem uma marca Que quer trabalhar com print on demand Porque quer produtos personalizados É que você pegue os produtos que você mais está vendendo E você produza eles Faz em serigrafia Você vai ter uma escala maior e um custo mais reduzido Aumentando a sua margem E isso vai te dar muito mais escala Tanto na logística, quanto na venda também Porque se você tem uma margem maior, você investe mais em anúncios e mais em marketing E você vende mais Pode continuar tendo aquelas peças que você faz em DTF, em DTG Mas o seu foco principal não pode ser isso Porque senão você vai ficar andando, 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 correndo, correndo E você não vai ver a sua marca se desenvolver Não vai ver ela escalar Já no formato print on demand Com uma plataforma de print on demand Sem ser você ali comprando as peças lisas Estampando sobre print on demand Que é o segundo formato No primeiro formato, que é quando você contrata uma plataforma de print on demand Como a Reserva IN Você consegue escalar Porque não depende de você produzir o produto Eles têm lá um estoque gigantesco Eles imprimem assim que você vende E eles faturam lá em 24 horas Então você pode vender uma peça hoje E 200 peças amanhã Que não tem problema nenhum Eles vão entregar as 200 peças No modelo 2 que eu falei Você não vai conseguir sair de uma para 200 Claro que isso é só um exemplo É possível, né? Mas é um ponto fora da curva Quem consegue crescer tão rápido É porque de fato desenvolveu uma ótima estratégia Fez alguma campanha aí que funcionou muito bem E que você pode aprender a fazer É claro, todo mundo pode aprender Mas não é algo típico E eu não sou o tipo de pessoa Que vou ficar aqui usando um exemplo E dizer que qualquer pessoa consegue fazer a mesma coisa Porque existem algumas variáveis Ah, Jesué, quero começar uma marca de print on demand Qual dos dois modelos eu uso? Modelo 1 com a plataforma de print on demand Ou modelo 2 comprando peça lisa, DTF Ou encontrando uma empresa parceira Para fazer minha impressão DTG Qual que é o melhor, Jesué? Depende O que você quer para a sua marca? Você quer vender produto Quer botar dinheiro no seu bolso o mais rápido possível Não quer se preocupar com a marca Com detalhe, com desenvolvimento Com correria de produção Com correria de coleção Fazer shooting, fazer foto Se você não quer isso Você vai focar em uma marca print on demand Escolhendo um nicho de mercado E fazendo produtos personalizados Para aquele nicho Para aquele público específico Se você quer construir uma marca Trabalhar o nome da sua marca Fazer produtos personalizados Fazer estampa diferente Ah, eu quero colocar uma estampa na manga Uma estampa nas costas Fazer um produto bacana Colocar uma etiqueta legal Aí você vai escolher o formato 2 E se você tem pouco recurso para investir Mesmo que você escolha Ou modelo 1 ou modelo 2 Dá para começar com pouco dinheiro No modelo 1 você não precisa nem investir nada Você só precisa divulgar a sua marca Porque a Reserva Inc tem um plano gratuito Que você consegue fazer 10 vendas por mês Eu vou deixar aqui um link Vocês conseguem criar uma conta ali Inclusive usando esse link Quando você for fazer o upgrade Você vai ganhar um desconto Mas você pode começar aí nesse plano gratuito Com 10 vendas por mês A partir do momento que você fizer a 11ª venda Você vai ter que assinar o plano Mas com certeza vai valer a pena Porque você já vai estar ganhando dinheiro Já no outro modelo Dá para começar com pouco dinheiro Mas não dá para começar sem dinheiro nenhum Porque você vai precisar comprar as primeiras peças Seja 1 peça ou 10 peças E aí você vai desenvolver as suas estampas Você pode comprar essas estampas em DTF E pegar ali as suas 10 peças Fazer 2 estampas, 5 de cada Ou 3 estampas Ou 5 estampas Fazer algo super personalizado E não importa se é com 1 peça Com 10 peças Ou com 100 peças O que importa é você ter uma boa estratégia de venda E eu vejo muita gente hoje em dia criando marca Lançando as suas marcas E não conseguindo vender Acaba se frustrando Então você tem que se dedicar em criar a marca da forma correta Lançar ela da forma correta Com estratégia para atrair os clientes Trabalhar da forma correta o e-commerce Para você ter previsibilidade de crescimento Porque se você começa errado Vai demorar muito mais para crescer E para isso eu recomendo que vocês conheçam Curso Viver de Marca do Zero ao Lançamento Que é um curso completo Que vai do zero até o lançamento da sua marca Com 80 aulas E se você usar o link que está aqui na descrição Você ganha de presente um curso de tráfego pago para marcas de roupa E também um curso de criação de estampa Criação de estampa são 10 aulas E o curso de tráfego pago são 26 aulas Você vai aprender a fazer anúncios online no Facebook No Instagram Também no Google E vai aprender a usar o Google Analytics Só esses dois cursos de bônus já valem aí mais ou menos uns 500 reais Você vai usar esse link Vai aproveitar o desconto promocional E não vai cometer nenhum erro aí no começo da sua marca E com base em dados Eu não vou falar aqui o que eu acho Mas o que eu vejo acontecer com os meus alunos É que eles tem muito mais resultado aplicando as estratégias Pessoas que lançam a marca sem o VDM E depois entram no VDM para lançar a sua próxima coleção Vendem duas, três, quatro vezes, até cinco vezes mais Mesmo tendo o mesmo estoque de produtos Porque eu já vi pessoas começar a marca com 5 mil reais E ali na pré-venda, lançamento, vende em torno de 3, 4 mil reais E eu já vi também pessoas começar a marca, assim como o Igor Começou com 5 mil reais E vendeu 18 mil reais entre pré-venda e lançamento oficial E se você acha que não é verdade, dá uma olhada aí no que o Igor tem a dizer Sou o Igor, eu tenho 20 anos hoje E minha marca é a Leste, eu vejo esse clube Então eu acho que o principal fato que me deu um start para entrar no VDM Foi que eu queria um rumo para tomar, sabe? Tipo, passo um, passo dois, certinho Não ficar vendo muita coisa Colocando muita coisa na cabeça Porque às vezes eu não ia usar E na pré-venda eu vendi 18 mil e 750 reais Sobrou alguma coisa para lançamento oficial? Pouca coisa Então a estratégia funciona? Funciona Sobrou de peça GG Pô, eu acho que o que eu dei para falar é que vale cada centavo Tanto que me deu um norte Porque eu achava que eu estava fazendo tudo certo Mas até assistindo as aulas mais básicas Eu percebi que tinha pontas ali Que eu tinha que ajustar na minha marca Desde o design do brand, de tudo Então, pô, é essencial, eu acho Você tem um direcionamento certo Para alguém que já tem experiência, ainda mais Recomendo Top! Quanto deu de venda no restoque? Deu tipo 25 mil e pouco No restoque da primeira coleção, tu vendeu 25 mil? Vendeu tudo, tipo, em 20 minutos Legal, né? E eu não vou dizer para você que você vai lançar sua marca com 5 mil reais E você vai vender 18 mil reais Mas eu tenho certeza que entrando no VDM Você vai estar capacitado para ter muito mais resultado Do que seguindo sozinho ou sozinha Essa daqui, ó, é a marca do Igor, ó Last Romantics Club Uma marca que foi desenvolvida e trabalhou muito bem os 5 pilares do MIAP Mercado, Identidade, Audiência, Produto e Estratégia Que é a metodologia que o curso está baseada Essa marca é nova, é recente Foi lançada faz 5 meses E já teve um resultado extraordinário Por quê? Ela foi criada para um mercado específico Um público específico Uma marca com identidade Teve um trabalho muito bom de construção de audiência Tem produtos estratégicos Com precificação estratégica E tem uma ótima estratégia de marketing e de venda Se você quer conhecer mais sobre essa metodologia Conhecer o curso Viver de Marca do Zero ao Lançamento E ver outros depoimentos É só você clicar aqui no link que está na descrição E para você continuar estudando Eu vou deixar esse vídeo aqui Onde eu falo sobre a diferença de uma marca Print On The Man Com uma marca do modelo tradicional E esse outro vídeo aqui Onde eu falo sobre como fazer sua primeira venda Com uma marca Print On The Man em 15 minutos Então escolhe um dos dois E clica que eu te vejo lá